Não, mas uma testemunha de acordo com o que ela fala ou acha, ela pode sair no estado do Rio de Janeiro e tomar um tiro no peito, né? Sim, por isso que eu digo uma coisa que o senhor sabe e outra coisa que o senhor acha. Eu acho que ele não está dizendo que sabe, ele está dizendo que ele não quer falar o que ele acha, porque aqui não está em discussão o que ele acha. Mas ele já disse que ele não viu o que ele investiu. Vamos avançar aqui, coronel. Senhora, pela ordem, pela ordem, doutor. A testemunha não está aqui para falar o que acha, ela tem que falar o que sabe. O que eu ouvi dizer é do mesmo, mas o que acha, eu vou começar a achar várias coisas aqui também, então não pode ser... Doutor, em nenhum momento... Achar é uma coisa, ouvir dizer, ou ter... Doutor Braz, em nenhum momento a testemunha se propôs a dizer o que acha. Mas o promotor está conduzindo nessa direção, excelência. O que eu estou justamente dizendo que o promotor é que ele não vai, que ele está pedindo, eu quero que o senhor traga o que sabe, mas ele acabou de dizer que não sabe. O que ele ouviu dizer, ouvi dizer, não é saber, não. Ouvi dizer, vocês vão agora achar. Doutor Braz, olha só, de repente, talvez o senhor não esteja me ouvindo ou não esteja prestando atenção, porque eu em nenhum momento falei o que você acha, o que o senhor ouviu dizer. É isso. Aí, se o senhor está escutando, é uma outra coisa. O senhor está falando que eu estou perguntando o que ele acha e eu não perguntei isso em nenhum momento, em nenhum minuto. Então, senhora, já pode pegar. Aí não. Mas, em nenhum momento eu perguntei quem acha o que. O que que ouviu dizer? O que que ouviu dizer? Calma, doutor, o senhor está nervoso? Ô, coronel, novamente. Então, doutor, toma um rivotril. Porque aqui não vai dar para o senhor ficar nervoso. Já está todo mundo nervoso aqui. Calma, o senhor não pode ficar gritando aqui, não. Calma. Desculpa, eu não vou de voz, mas é desrespeito olhar para o rádio e dizer que ele não está prestando atenção, não está aqui. Isso não é desrespeito nenhum, doutor. As pessoas podem não prestar atenção. Bem, prossegue, doutor, por favor. Poder me arrumar uma água, por favor?